Vai lá. Opa, desculpa, tô me aguentando, né? Vem, Duda. Vai! Parabéns! Vai que ele é perto, vem, filha. Parabéns pra você Nessa data querida Muita felicidade Muito cano de vida Muita felicidade O pai só Cada um nem só Deus Cada ano que passa Ele fica mais velho Vem, Thiago! Meu colega é? É friki? É friki? É friki? É friki? É friki? É hora! É hora! É hora! É hora! É hora! 4, 5, 1 Tiago! Tiago! Iriago Brigado! Sopra aí, Thiago! Assopra, assopra a vela, assopra! Assopra. Assopra! Assopra, assopra! Assopra! Aee! Eee! Ei, Thiago! Vamos parar, cara. Filmei, filmei.